Mais uma edição, 2015, onde a gente está esse ano batendo um recorde de 85 escolas. Foi criado com inovações da Micro Regional de Areia. Então, Campina Grande e Areia disputam no mesmo período a competição. Campina Grande na terceira região, Areia na Micro Regional. E a inovação é que Areia é o campeão da Regional de Areia, ou seja, da Micro Regional, disputará em Campina Grande com o vencedor daqui. E aí sairá o grande campeão para a etapa estadual. Essa é a nossa inovação, uma experiência que foi criada pela Secretaria. Espero que anos que venham continue com esse processo. Nós temos um total de 80 escolas, 85 escolas, com mais de 1.500 atletas. E esse ano nós avançamos. Apesar de alguns atropelos, de algumas paralisações, a gente conseguiu atingir o recorde de inscrições. E acrescentar nos jogos o badminton. Campina Grande nunca teve badminton. Então, é uma novidade para Campina Grande a modalidade de badminton, que está atraindo aí 12, 13 jogadores. É um começo, mas é um futuro promissor para que essa modalidade se instale em Campina Grande. Ricardo, agora para quem quiser acompanhar, a gente sabe que a abertura acontece amanhã. Final de semana já com muito esporte, indo até o final do mês. Mais as quadras que serão utilizadas, os locais que o pessoal poderá acompanhar. O local da abertura é no ginásio da ABB, central. E nós convidamos atores de Campina Grande para que compareçam, prestigiam o esporte amador. Inclusive, a etapa 12 a 14 anos. A gente está iniciando os portões de 2 horas e a abertura oficial às 16 horas, com a abertura com as autoridades, desfiles das equipes. Então, convidamos atores de Campina Grande para que se faça presente ao ginásio da ABB, central. Então, serão utilizados a Estadual da Prata, o Premem, o Colégio Motiva, são os nossos parceiros. O Premem, o Colégio Motiva, o Colégio Panorama. E a gente está procurando diversificar toda essa gama de ginásio para que as escolas sejam prestigiadas. Inclusive, é um pedido que nós fazemos às escolas que cedam o ginásio para que esse esporte seja praticado e estimule os seus alunos à atividade esportiva. observando, torcendo. Isso é muito positivo. Ricardo, agora para encerrar, eu queria que você falasse também dos jogos paraescolares que vão acontecer também. Isso. Paralelo aos jogos escolares, nós temos também o para-desporto. Seria os jogos escolares para-desporto. Nós temos também, essa etapa é em João Pessoa. Nós temos atletas de Cajazeiras, Campina Grande, Pátio, Souza, todas as regionais disputando a Olimpíada para-desporto. E é muito interessante também. Você prestigiar e ver a disponibilidade das famílias incentivando seus atletas que deixam a prova de que a questão da dificuldade motora não impede o desempenho. A participação no esporte é fundamental. Isso é motivante para eles até se sentirem igual a todos os outros atletas. Então, a Secretaria para Jogos Escolares e para-escolares 2015.